Bateu aquela fome? Essa caixinha vai levar tudo o que você mais gosta até você! Vininha Mini Sanduíches! É sabor pra todo mundo fazer a festa! Tem o burguinha, o calabrinha, o pizzinha, o tomate seco e muito mais! Sem falar nos cupcakes e brigadeiros, hummm... Peça pelo 0800 846 4642 ou pelo site vininha.com.br O Vininha entrega rapidinho na sua casa! Vininha, combina com a sua fome!